Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais uma receitinha de suco detox para te ajudar no emagrecimento, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para a gente fazer esse suco, a gente vai precisar aqui ó, de maçã, metade de uma maçã, duas folhas de couve lavada, higienizada, picadinho, polpa de uma, polpa de um maracujá, aproximadamente 250 ml de água, se você quiser adoçar, use o adoçante da sua preferência, que você tiver ou esteve, se você não quiser adoçar também, não precisa, esse suco ele é maravilhoso, ele super ajuda no emagrecimento, porque tem ingredientes aqui que é rico em fibras, que ajuda a desinchar, que ajuda a diminuir também o acúmulo de gordura, é um suco muito gostoso, muito saudável e que vai te ajudar bastante no seu emagrecimento, agora vamos fazer ele aqui e já já eu explico para vocês como que ele vai funcionar. Então gente, como vocês podem ver, olha só como é que ficou o nosso suco, maravilhoso, fica uma delícia, super vai te ajudar no emagrecimento, vai te ajudar a desinchar, vai ajudar a melhorar o seu funcionamento do seu intestino e como que vocês podem tomar esse suco? Você toma pela manhã, em jejum, pode tomar tarde também, pode tomar também antes de fazer uma atividade física, eu recomendo que vocês façam esse suco e tomem ele todos os dias, porque ele é rico em fibras, ajuda aí na sua saúde também, ajuda no emagrecimento, ajuda também a tirar o inchaço, ajuda a tirar o acúmulo de gordura, então ele é maravilhoso, é claro que ele sozinho não faz milagre, né? A gente tem que fazer a nossa parte, uma boa alimentação e atividade física. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa diquinha, se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, compartilhe com sua amiga, no seu Facebook, porque além de você me ajudar, você ajuda outras pessoas também. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho